Olá pessoal, eu vou gravar para vocês agora a nossa primeira videoaula falando sobre os conceitos de genética. Efetivamente, esse é o primeiro conteúdo da terceira série que a gente vai estudar. E a genética, ela pode ser definida como a área da ciência que estuda a transmissão das características hereditárias de pais para filhos ao longo das gerações. E o primeiro conceito que vocês precisam conhecer seria o conceito de gene. Então, vocês sabem que as nossas informações genéticas, elas estão presentes nos nossos cromossomos e que esse cromossomo é formado de uma longa molécula de DNA que apresenta inúmeros genes. Então, cada cromossomo, ele apresenta um conjunto de genes específicos, né? E a humanidade, ela obteve esse conhecimento a partir dos estudos do genoma humano. Então, o genoma humano, ele iniciou a sua descrição lá em 1991 e a partir dos estudos desenvolvidos por essa equipe de pesquisadores, a gente pode conhecer ao certo quantos são os genes genes que compõem o genoma humano e aonde eles estão localizados. Então, quando a gente fala de um gene, a gente está falando especificamente de uma porção da fita do nosso DNA que armazena as informações que determinam uma única característica, né? Então, a título de exemplo, quando a gente fala o gene da cor do olho, então seriam as informações genéticas necessárias para que nós consigamos produzir a melanina que pigmenta os nossos olhos, né? A gente sabe que todas essas características genéticas herdadas, né? Elas, num conjunto, elas vão definir as características fenotípicas que a gente consegue observar num determinado indivíduo. Então, o gene, ele vai conter a informação para a síntese de um determinado polipeptídeo, tá? E o gene, então, a título, né? De informação é composto de porções que a gente chama de exons e introns, porções codificantes e não codificantes, que dependendo do mecanismo de splicing lá após a transcrição, tem a possibilidade de gerar RNAs mensageiros distintos, com a possibilidade de produzir, então, proteínas também diferentes umas das outras. O segundo conceito que eu gostaria de inserir para vocês é o conceito de locus gênico. O nome é bastante sugestivo, né? Locus se refere a local, então, o local do cromossomo é onde a gente vai localizar um determinado gene. Então, a título de exemplo, eu coloquei para vocês aqui um par de cromossomos homólogos, no qual um desses cromossomos teria sido herdado do pai desse indivíduo e o outro homólogo, necessariamente, ele vai ter sido herdado da mãe desse indivíduo. Reparem que o par de homólogos, eles são iguais, né? Do ponto de vista anatômico, apesar de que, não necessariamente, esses cromossomos homólogos carreiam ou carreguem as mesmas informações. Então, para um mesmo par de homólogos, eu tenho vários locos gênicos. Aqui, eu estou representando um locus em específico, que é esse que está aqui marcado em vermelhinho. É interessante que vocês saibam que um par de cromossomos homólogos, eles têm genes, eles portam genes alelos para um determinado locus, né? Então, o que que seriam genes alelos? Considerando esse mesmo par de cromossomos homólogos, a gente tem uma informação genética que teria sido herdada do pai e a outra informação genética que teria sido herdada da mãe desse indivíduo, né? Quando a gente considera esses alelos, para diferentes características, a gente tem números diferentes de alelos. Vamos ter como exemplo aqui, uma característica que seja definida por dois alelos distintos, o alelo azão ou o alelo azim. Quais são as combinações possíveis que o indivíduo pode assumir para esse locus gênico? Ele pode ser geneticamente azão-azão, caso ele tenha herdado o alelo azão, tanto do pai quanto da sua mãe. Agora, esse indivíduo poderia ser homozigoto, se ele tivesse herdado o alelo azão de um genitor e o alelo azinho do outro genitor. Agora, ele poderia também ser homozigoto recessivo, se ele tivesse recebido o alelo azinho de ambos os genitores. Então, eu chamo atenção aqui para vocês de que genes alelos nem sempre eles são iguais. Eles carregam informação para a mesma característica, por exemplo, cor de olho, mas não necessariamente essas informações são iguais. A gente sabe que a gente tem olho preto, olho castanho, olho amêndoa, olho verde, olho azul, quer dizer, então, que esses genes alelos podem ser diferentes entre si. Falando um pouquinho sobre dominância e recessividade. O que é um gene dominante? É aquele que possui maior expressividade. Geralmente, ele é representado por letras maiúsculas. Então, a título de exemplo aqui, azão, bezão, cesão, bezão. Quando a gente fala que um gene é dominante sobre outro, quer dizer que ele manifesta sua sua característica se ele estiver presente em heterozigose, né? Então, vamos voltar aqui um pouquinho para a gente trabalhar esse conceito melhor. Esse primeiro indivíduo aqui, ele seria azão, azão, do ponto de vista genético. E fenotipicamente, ele teria, ele manifestaria a característica definida por esse gene azão. Esse segundo indivíduo aqui, ó, ele geneticamente falando, é azão, azão. Então, ele porta os dois alelos possíveis para essa característica. Mas, fenotipicamente, ele vai manifestar a característica definida pelo alelo azão. Por quê? Porque o azão exerce dominância completa sobre o alelo azinho. E esse terceiro indivíduo aqui, ele geneticamente falando, é azinho, azinho. Então, ele vai manifestar fenotipicamente a informação que é definida por esse alelo azinho. Ok? Agora, dentro desse mesmo conceito, gene recessivo é aquele que possui menor expressividade. Então, ele só irá se expressar se ele estiver em homozigose. Geralmente, ele é representado por letras minúsculas. Ó, tem um erro aqui, desculpa, minúsculas, né? Então, azinho, bezinho, cezinho e bezinho, né? O que que seria um indivíduo homozigoto? Ou, também, pode ser chamado de indivíduo puro. É aquele indivíduo que apresenta dois genes alelos desiguais para uma determinada característica. Então, o indivíduo que é azão, azão, ele é homozigoto ou puro. E o indivíduo azinho, azinho, também. Quer dizer, então, que os dois genitores colaboraram com o mesmo alelo para a formação da genética desse indivíduo, né? Então, dois genes alelos dominantes é o indivíduo homozigoto dominante, azão, azão. Dois alelos recessivos para uma mesma característica, o indivíduo azinho, azinho, ele é chamado de homozigoto recessivo. O indivíduo heterozigoto, ele também pode ser chamado de híbrido. Nesse caso, ele apresenta dois alelos diferentes para uma determinada característica, né? Então, o indivíduo azão, azinho, ele é um indivíduo que recebeu o alelo azão de um genitor e o alelo azinho do outro. Nesse caso, como existe aqui dominância completa, né? Do azão sobre azinho, ele vai manifestar o fenótipo do azão. Mas, geneticamente falando, ele é heterozigoto, ok? Então, o genótipo vai ser, né? Conceitualmente falando, a constituição gênica de um indivíduo. E refere-se tanto a um ou mais pares de alelos que estão sendo estudados quando o puro, ou seja, o conjunto gênico do indivíduo, é considerado. Então, aqui, a título de exemplo, né? Eu estou listando aqui quatro locos de um mesmo par de homólogos. O locos A, o locos B, o locos C e o locos D. Quando a gente avalia cada genótipo, né? Em separado, esse indivíduo é azão, azão, para o gene A, bezinho, bezinho, para o gene B, cezão, cezinho, para o gene C e dezinho, dezinho, para o gene D. E esse conjunto gênico é que vai definir as suas características fenotípicas. E o que seria fenótipo? O fenótipo é a aparência física que um organismo ganha. Então, é aquilo que eu efetivamente vejo quando eu olho para esse indivíduo. E esse fenótipo, ele não é só a expressão da sua característica genotípica. Ele também vai ser muito a influência que o meio ambiente vai expressar nesse indivíduo. Então, o fenótipo, a gente costuma dizer que é a soma das características que são definidas geneticamente sobre a influência ambiental. Então, o mesmo genótipo, ele pode expressar diferentes fenótipos, dependendo da sua interação com o meio. Vamos dar um exemplo. Digamos que eu seja azão, azinho, com relação à capacidade de produção de melanina que pigmenta lá a minha pele. E eu tenho um outro indivíduo que é diferente de mim, que também do ponto de vista genético é azão, azinho. Bem, geneticamente falando, nós somos iguais. Mas se esse indivíduo viver numa região litorânea, na qual ele se expõe mais frequentemente ao sol, a influência da radiação ultravioleta, né? Então, é um indivíduo que frequenta mais a praia, ele usa mais biquíni. Aí, nesse caso, apesar desse indivíduo ser geneticamente igual a mim, eu não tenho dúvida nenhuma que provavelmente a pele dele é mais escura que a minha. Por quê? Porque o fator ambiental, ele vai favorecer uma maior expressão desse gene e provavelmente esse indivíduo produz mais melanina que eu e por isso ele é mais pigmentado que eu, né? Então, indivíduos que apresentam o mesmo genótipo, eles podem expressar diferentes fenótipos dependendo de sua interação com o meio, né? Então, aqui no nosso exemplo, a gente tem a mesma pessoa que apresenta tonalidades de pele distintas, né? Por quê? Porque a cor da pele, ela sofre uma influência muito grande do meio ambiente e pessoas, então, com o mesmo genótipo, eles podem apresentar diferentes tons de pele dependendo da exposição à radiação ultravioleta, né? Então, sem sombra de dúvida, essa primeira imagem aqui provavelmente é dessa pessoa vivendo num ambiente em qual o nível de exposição à radiação ultravioleta é baixa. Ao mesmo tempo, essa quarta imagem aqui é a mesma pessoa que submetida a uma exposição maior à radiação ultravioleta ela vai ganhar uma tonalidade na pele maior, né? Então, é o mesmo genótipo, não sei se vocês repararam, é a mesma pessoa em seis diferentes situações em que eu tenho menor ou maior exposição à radiação ultravioleta, né? Dependendo do nível de exposição ambiental eu tenho um impacto mais significativo sobre aquilo que eu consigo visualizar fisicamente nesse indivíduo, tudo bem? Então, pessoal, com essa primeira apresentação eu espero ter conseguido inserir alguns conceitos importantes, né? É importante que vocês conheçam esses conceitos porque a maioria dos exercícios que a gente vai trabalhar vai partir do princípio que você já sabe do que a gente está falando, tá? Eu espero que vocês consigam realizar todo o plano de estudo que está sendo sugerido para essa semana não deixem de fazer os exercícios e quaisquer dúvidas, vocês podem entrar em contato comigo através do e-mail da turma de vocês eu peço que seja preferencialmente por essa via porque assim todos os colegas vão ter acesso a essas dúvidas e vão ter acesso também, né? a resposta que eu vou gerar para essas dúvidas, tudo bem? Então, espero que estejam todos bem e até a nossa próxima videoaula! Tchau! 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 Tchau!